Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre louvando muito a Deus por você existir, por você estar aí Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida Quero deixar aqui para você já o versículo do dia Salmos 68 verso 19 Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas Deus é a nossa salvação Está aí a palavra de Deus para a sua vida Louvado seja o Senhor, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida Um beijo grande para você que está comigo aqui iniciando o Antenados na Geral de hoje Muito bem, hoje no Antenados vamos falar sobre o jovem e a igreja É um papo muito pertinente, a igreja tem sentido com muitos jovens E aí como lidar com essa situação, por que que os jovens estão decidindo o Cristo, estão enchendo as igrejas Vamos falar, e para participar comigo aqui do debate de hoje Convido ele que é pastor da Igreja Batista Betânia Bacharel em Teologia, coordenador do curso expositivo do Antigo Testamento na Igreja Batista Betânia E também lidera o Ministério de Homens Alisson Bezerra, bem-vindo Antenados na Geral Olá Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez Estar contribuindo com o nosso telespectador Com um tema tão relevante e importante para esse tempo de hoje Muito bem, para participar comigo também convido ele que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí No Rio de Janeiro, praz Cláudio, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado pastor Pablo mais uma vez É sempre um prazer estar junto aqui na Família Boas Novas Eu tenho certeza que esse programa vai ser bastante relevante É importante você ligar para os amigos aí e ficar antenado E ele também, que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu Ministério de Madureira, Bacharel em Teologia Presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu E das Congregações, Jaziel Aguiar Grande Pablo, é um prazer enorme estar de volta aqui aos estúdios do Antenados Principalmente rodeado por esses notáveis amigos que hoje vão participar aqui conosco Já que o papo é sobre jovens, eu não posso deixar de mandar um beijo para os jovens de Bangu De todo o campo de Bangu Muito bem, e ele também, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Fogo e Poder Em Almínio Afonso, em Rio Grande do Norte Abraão Henrique, bem-vindo Antenados na Geral A paz do senhor Pablo, presalhos companheiros Deus nos abençoe Na verdade a igreja em Almínio Afonso E a outra em Natal Em Almínio Afonso, pastor Salviano E em Natal, pastor Felizberto Muito bem, um abraço para os jovens Obrigado, um abraço para os jovens lá da Igreja dos Pastores Que hoje aí é o programa dedicado a eles Então vamos aqui para a abordagem de hoje Temos visto um crescimento forte de igrejas novas Que possuem uma membresia jovem muito forte Seus pastores são jovens, sua liderança é jovem E a palavra-chave usada nas reuniões é empoderamento Em contrapartida, vemos em igrejas mais tradicionais e antigas Um número bem reduzido de jovens Entre os membros e principalmente na liderança de ministérios Vemos dessas igrejas muitos se desviando E abandonando até mesmo a fé Hoje vamos falar sobre o jovem e a igreja Pastores, de fato, temos visto o Evangelho Alcançando a nossa nação Muito jovem, a gente vê jovens pastoreando Jovens na frente de evangelismo Liderança da igreja E aí, o que vocês acham dessa transição? Será que essa nova geração tem a ver com o mundo que a gente está vivendo? A linguagem do mundo que a gente está vivendo? Estamos aí vivendo a pós-modernidade A era da tecnologia Será que essa facilitação de informações tem atraído muitos jovens? Inclusive tem igrejas que hoje parece até um show Atrai muita gente Parece entretenimento Contagem regressiva para começar show Muitas luzes, muitas danças E a estética do culto muito atrativa Será que isso tem a ver com a atração dos jovens? Os jovens têm vindo pela estética da igreja? O que vocês têm a dizer? Começa aqui pelo Bispo Braz Eu acredito que tudo isso sim, de fato, ajuda Embora a palavra de Deus realmente que vai atrair É o Espírito Santo que convence Mas eu acho que na atual igreja A igreja que tem investido Tanto na arte como teatro Coreografia E de repente com isso luzes O som Antigamente o som das igrejas Era muito básico Era aquele alto-falante, aquela corneta E de repente as igrejas têm investido Tanto em som e acústica E até as músicas que nós cantamos hoje A forma de louvor começou lá com Ademar de Campos Grande amigo Está passando um momento delicado Que Deus abençoe a vida dele grandemente Mas houve uma revolução de louvor Como ele canta numa canção E eu acredito que o louvor Assim como os muros de Jericó caíram Quando eles louvavam ali Exaltavam a Deus Eu acredito que o louvor Ele tem atingido Até porque a forma de louvar Variados ritmos Canta-se em ritmo de rock Funk Enfim A gente não pode negar Que essa forma de comunicar O evangelho De uma maneira mais atual Com os ritmos atuais Isso tem contribuído Para que o evangelho Pelo menos isso seja um veículo A essência da mensagem Ela precisa ser sempre a mesma Mas quando um jovem Escuta uma música O ritmo De repente Num ritmo que ele gosta E daqui a pouco ele para para ouvir E aí a letra vai falando No coração E eu acredito que o conjunto De tudo isso Tem ajudado a influenciar Essa geração Agora a música então Pode ser mesmo É um canal Eu acho que Hoje de fato Tem muitos louvores Que é cantado Por ritmo de funk Pagode Rock e roll Isso aí acaba atingindo O coração Até a pregação Pastor Pablo Assim Os pregadores Tem usado uma linguagem Que comunica melhor Não é usar Palavras difíceis De repente Buscar lá no dicionário A linguagem Tem sido uma linguagem Mais atual E a gente vai ver Se voltar na Bíblia Jesus falava Numa linguagem O grego O coine Que a população da época Era o povão que falava Eu não sei porque O tempo passou E a igreja Abandonou Aquela linguagem Que o povo falava E trouxe Para uma linguagem Mais coloquial E isso com certeza O jovem Ele não suporta De repente Se for só clássico E uma linguagem Muito coloquial Muito técnica O jovem acaba Se afastando Abraão Eu acho que a mensagem Do evangelho Ela seduz Ela transmite Boas novas Principalmente Para os jovens Hoje Que tem pouca perspectiva Apesar de todo avanço Tecnológico A carência em si Humana As necessidades Os anseios Da sociedade A perspectiva Do que será amanhã Eu acho que Acima de qualquer coisa O jovem Ele tem que estar inserido Dentro do contexto Da igreja Não pelo fato Somente da comunicação É importante Comunicar aos jovens Mas de forma clara Dizendo e anunciando A pessoa de Cristo Nós temos uma experiência No Nordeste No sertão Até de uma comunidade Com poucos jovens Os jovens Muito avivados Bem estimulados Pelos pastores Mas com pouca oportunidade De trabalho E quando nós conseguimos Juntar toda essa comunidade Nós conseguimos construir Uma força grande Baseada justamente Na expectativa Que eles tinham Da palavra Mas compatibilizando Com o Evangelho Colocando a verdade Como ela precisava Ser colocada Apresentando o Cristo Como salvador Salvador Dessa forma Jaziel Então Pablo Como o bispo Brás estava Citou Jesus Eu quero até Corroborar com ele Aqui Jesus ele falava Sobre parábolas Justamente para isso Para que o povo Entendesse Ele contava ali Fazia aquela ilustração De acordo Com aquela comunidade Para que o pessoal Entendesse aquilo Que ele estava falando Então você Lançar a rede E usar estratégias Como a forma de falar E as músicas Isso é salutar É bom Agora não pode parar Por aí A gente precisa Já que o jovem veio Ele foi atraído Pelas luzes Pela forma de cantar De dançar Criou-se a oportunidade E aí tem que ser pregado O evangelho O evangelho genuíno Porque como o pastor falou Esse evangelho Seduz muito mais Do que qualquer outra coisa Vai do líder Ou do pastor Dessa igreja Ele fazer A autoanálise Eu tento fazer isso Trabalho com jovens E tento fazer isso O jovem Ele está me admirando Está me tendo como referência Porque a gente promove eventos Porque a gente Faz brincadeiras Ou ele me tem como referência Como um homem de Deus Como um homem que se dedica A palavra É isso que eu quero Que ele enxergue em mim Então de tempo em tempo Eu tenho que fazer Essa autoanálise Será que ele está me vendo Orar Será que ele está me vendo Ler a palavra Será que eu estou passando Para ele Que eu me dedico A palavra Ou é só oba-oba Porque se fica no oba-oba Não tem raiz Então aí Esse jovem veio Mas virou um ponte Para ele Daqui a pouco Aquilo ali não agrada mais Ou ele encontra algo Que o agrada mais Ele vai sair Sem cerimônia nenhuma Ele vai abandonar E você fala Mas você não vem à igreja É Ele não sabe nem explicar Por que Porque aquilo ali Deixou de ter efeito Sobre ele Agora o evangelho A conversão Ela fixa Ela enraiza o jovem O mais importante É isso aí A essência O que está do lado de fora A estética É superficial Pode ser até uma estratégia Para atrair a pessoa Para chegar ali no ambiente Mas o mais importante É uma liderança Com um bom testemunho Ele olhar por exemplo Para você Ver que é um bom pai Um bom marido Um bom pastor Um bom líder Um bom líder também Que é submisso Porque tem um pastor Acima de você A referência É a maior isca O testemunho Um bom testemunho É a maior isca Para atrair Qualquer tipo de jogo O evangelista Jaziel Embora tenha esse conteúdo Um pouco Que a gente se conhece A gente percebe A seriedade dele Mas quando ele corta o cabelo Um corte moderno Põe um tênis vermelho O jovem Comunica melhor Comunica Aí ele quebra o gelo Aí ele vem com a palavra Com a essência Que certamente está dentro dele Porque se você Depende de como você vem É hoje Eu estou aqui de blazer Eu chego Um blazer Um terno Perto de um jovem Ele talvez já se espante Se eu falar Que eu vou ser o líder Da juventude De óculos Aí chega O Jazeão Como é que é Que te confunde Com o Menino Avelino Qual era o nome Cris Duran Cris Duran Cris Duran é melhor Cris Duran é melhor Cris Duran chega Disfarçado de Jazeão Ele vai ser mais bem-vindo Está eleito E aí Alisson Lá também assim Como é que é Rapaz Se a avaliação For na estética Então hoje eu estou Meio jovem Meio já da antiga Eu vim de sapato O sapato E a camisa De jovem Então somos dois Mas assim Eu achei interessante Que o Josiel Falou evangelista Josiel Ele deixou bem claro Agora não é mais Presbítero Evangelista Ganhou um cargo A mais Mas é Alisson É porque Quando eu comecei a ver Que o povo me chamava De pastor Falou Meu pastor Vai me chamar A atenção Que eu não sou pastor Eu sou presbítero A função acaba sendo Pastor de jovens A função acaba sendo Tu cuida de quantos jovens Ele tem Muitas Uns 1500 1500 Conversando com ele Ali no camarim Dá pra ver que o espírito dele É jovem A gente tem que ter O espírito jovem Ele falando Me fez lembrar de Paulo Quando Paulo Ele foi falando pra mim O que é o mais importante São os valores A essência Paulo diz Eu coloquei o verdadeiro fundamento O que vocês vão fazer Daí pra frente Não é o mais importante Acrescenta Mas não vai definir a fé Eu acho que hoje Os jovens são importantes Devem ser valorizados Dada a oportunidade Só que eles devem entender Que o que mais É importante na igreja É o fundamento Então A primeira coisa Que a gente tem que ver É a importância Do jovem No nosso contexto Infelizmente Tempos atrás Anos atrás Quem é da antiga Vai lembrar Que muitas vezes O jovem Não era dado a oportunidade Porque na visão De alguns Ainda não tem a experiência E eu lembro De Jesus Um jovem Missionário Evangelista Pregador Diante Dos sacerdotes Dos escribas Dos fariseus E eles perguntaram Ué Por que ele fala Com tanta autoridade Se ele ainda não viu Abraão E eles usavam Esse termo Pra falar da maturidade Quem viu Abraão É porque tem maturidade Até eles Com 60, 70 80 anos Eles não viram Abraão Então por isso Que eles usavam Esse termo Então eles estavam dizendo Jesus Não pode estar falando Com essa autoridade Porque ele não viu Abraão Ele não tem maturidade Então eles não conseguiam Associar O jovem Com uma responsabilidade Ministerial Eles não conseguiam Fazer essa associação E hoje Muitos pastores Acabam Enterrando Matando O ministério profético Jovem Porque eles não Conseguem associar O jovem Com uma grande obra Que Deus Entrega a esse jovem E aí você vê Davi Quando estava Encerrando a sua vida Ele falou Pro seu filho Olha Você é jovem É inexperiente E você vai fazer Uma grande obra Pro senhor Você vê Paulo também Incentivando Timóteo Ninguém despreze A tua mocidade Timóteo era um pastor Jovem Não é a idade Que define a autoridade O jovem Ele só tem que ter O cuidado do seguinte Ele tem que ter A oportunidade Ele tem que ter A valorização Ele tem que ter O espaço Mas ele não pode Perder os valores O fundamento O que é fundamento Não pode ser negociado E muitos jovens Hoje estão negociando Investindo no que é estético E não na ética No caráter Vamos para um break Depois passar para o Abraão Aqui também Você que está assistindo O programa Só está começando Não sai daí Vamos para um rápido intervalo Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta Do segundo bloco Pode dar aí Uma oferta De gratidão Por tudo que você tem Por não se adaptar Na linguagem Do dia de hoje Será que isso tem atrapalhado Só que o Abraão Estava falando aqui Que teve um evento Na igreja dele Que juntou 14 mil Jovens no sábado No domingo E 16 mil No outro dia Sábado 8 mil e 500 Jovens Na quarta-feira No sábado 14 No domingo E no domingo Cerca de 16 mil jovens Jovens Sem ser os Foros responsáveis Essa estatística De perder jovens Parece que não Eu acho que muito pelo contrário Nós é que estamos perdendo Na referência Olha Eu já disse isso várias vezes Eu vou repetir Cristo Quando instituiu a igreja A instituição invisível É inabalável O protesto do inferno Não vai abalá-lo Então A igreja se renova Nós nos renovamos E se não for assim Ele vai mandar Semeadores E vai continuar Então Eu acho que é pouco provável Data Folha fez uma pesquisa Há uns anos atrás Em cada 10 jovens Até os 16 anos 3 são cristãos E 40% dessas igrejas Assembleia de Deus Tradicional E esse percentual Vai se misturando Algumas neopentecostais Representam 2% Isso é estatística Isso foi levantamento Em todo o nosso território Então eu não sou muito A fã desse comunicado A igreja Não acredito nisso não Eu posso dar como exemplo lá também Eu congrego numa igreja Que tem quase um século De existência No mesmo lugar E lá nós sempre tivemos O grupo de crianças O grupo de adolescentes Até 18 anos E o grupo de mocidade Sempre com o mesmo número de integrantes Aquele ciclo Passou pelas crianças Vem pelos adolescentes Domingo Há dois domingos atrás Eu trabalho com os adolescentes Nós passamos 15 Para o grupo de mocidade E está vindo Mais um monte das crianças E se mantém Eu não consigo enxergar também Que jovem está saindo Da igreja tradicional Agora Assim Existem E isso é bom Existem denominações Com perfis diferentes Existem líderes Com perfis diferentes Se a gente pegar aqui O pastor do pastor Alisson Ele é um pastor Que comunica bem com o jovem Se você for na igreja dele Você acha que metade Alisson É jovem Boa parte da igreja Boa parte da igreja é jovem Eu sei porque eu morei Muito tempo próximo Então muitos dos meus amigos Congregam lá E o perfil é esse É igual ele assim Malhadinho A galera joga Bombadinho Bombadinho Você vai lá Está todo mundo adorando Lá é coisa linda Porque o pastor dele Comunica bem com o jovem Aí eu vou pegar Por exemplo Não estou dizendo Que o meu só comunica Mas vou pegar um exemplo Eu apesar de Dessa pinta de surfista Mas eu sou sertanejo Eu vim da roça Minha origem é lá Na roça mesmo E o meu pastor também Ele também veio do interior Não nas pregações dele Ele usa muito O linguajar de interior Eu amo ouvir aquele homem pregar Amo ouvir falar Porque se comunica muito bem comigo Então isso é bom Porque você tem perfis diferentes Então o jovem que de repente Prefere um pastor com um outro perfil Ele tem E tem homens sérios Não quer dizer que Ah porque eu tenho O perfil jovem Não Homens sérios Fazendo a obra de Deus E é interessante a gente entender Que cada igreja também Tem seu contexto Suas estratégias No seu ambiente Por exemplo Aqui na Barra É um bairro muito emergente Se você chegar Com uma igreja Muito tradicional Provavelmente Você não vai ter Grande êxito Mas se você chegar ali Com uma igreja mais ligada Porque por exemplo O morador da Barra Ele passa o dia inteiro Não sei na cidade De terno Aí se o pastor Chega aqui de terno Eu acho que é legal Ele deixar o morador Mais à vontade Então ele vem com uma camisa Mais polo Mais descolada Tanto é que a maioria Dos pastores aqui Pregam assim Então assim Eu acho que a gente tem que fazer A leitura do bairro Fazer a leitura do contexto E usar a estratégia necessária Porque cada bairro Tem sua estratégia Sua cultura Seu contexto É o que não pode Eu concordo contigo Pabllo Plenamente O que não pode A gente perder Como disse No outro bloco A gente não pode perder A ética A essência A estética A dinâmica Pode ser mudada Sim Pode ser apresentado Algo que comunica Com aquela pessoa A bíblia diz Que Davi foi útil Para a sua geração Falou para a sua geração Isso é questão mais sociológica É mais questão sociológica Que o espiritual Permanece O grande problema Que eu vejo A saída dos jovens Apesar de concordar Com o nosso evangelista Eu também vejo sim Alguns contextos Dos jovens saindo Mas saem por quê? Por causa de dois extremos Ou porque a igreja É extremista No radicalismo No tradicionalismo Ou por outro lado Comunica muito bem Fala a linguagem do jovem Mas a essência A verdade O evangelho genuíno Não é apresentado Isso não sustenta Inclusive A fala do Alisson A pergunta é essa aqui Por que mesmo As novas igrejas Sendo abertas Temos muitos números De jovens Desviando do evangelho Será que Nosso público Está fraco Não está mantendo Esses jovens Muitos jovens Estão chegando ali De repente Pela emoção Pelo entretenimento Pela empolgação E a palavra E a palavra está sendo fraca Na vida de muitos Porque há uma estatística De jovens desviados Muitas pessoas Se desviando Ou desigrejados Como vem o termo Que a gente Ouve falar muitas vezes O que vocês acham? Está faltando o quê? Será que está faltando Mesmo conversão De cada jovem Ou o público Está ficando um pouco fraco Aí eu concordo com você Você falou Estão se abrindo Muitas igrejas E nessa de se abrir Muitas igrejas Nem sempre O que está se pregando ali É um evangelho De sustância Como diz Pastor Jeremias Pereira Exponencial É o mirabel Com água com açúcar Ao invés do arroz e feijão O que sustenta É a palavra Não é o oba-oba Então Nessas igrejas Que a cada dia Abrem uma porta Que não tem raiz Nenhuma Que não tem um presidente Que não é ligada A uma convenção Ou coisa do tipo Realmente Você prega aquilo Que convém Só que aquilo Que convém Não cria Uma raiz no cara Para ele ficar ali amanhã Não se dá um testemunho Como líder Para que o membro Tenha Aquele desejo De permanecer ali É escândalo Aí De uma hora para outra O cara descobre Que o líder Não é bem O que ele imaginava E aí Vai se perdendo Vai escorregando Pelas mãos Qual é a mensagem Pastor Que vocês acham Que a igreja Deve focar Para ter Uma igreja Saudável Uma consciência Do evangelho Qual é a consciência Do evangelho Que precisamos Focar no século XXI Em meio ao avanço Tecnológico Em meio a ética Da estética Em meio a essa Essa movimentação Toda que a gente Tem visto por aí Qual é a mensagem Que a gente deve focar Qual é a teologia Que deve dialogar Com o mundo Que a gente vive Daqui a dez anos Se esse programa Estiver ocorrendo Espero que sim Se Jesus não voltar A mesma palavra Será dita Foi a que Paulo Disse ao seu jovem Timóteo Timóteo Qual é a mensagem Que você tem que falar Com a sua geração Prega A palavra Não inventa Não fica investindo Em show pirotécnico Não fica investindo Só no que é estético Prega A mensagem Do evangelho Isso nunca vai mudar Há dois mil anos A mensagem é a mesma Nunca vai mudar O Marte Lloyd-Jones Marte Lloyd-Jones Certa feita disse Olha Não compre nenhum livro Sem biografia Porque você querer Escrever alguma coisa Desconsiderando Dois mil anos De história cristã É blasfemar Contra o Espírito Santo Então os jovens Hoje tem espaço Tem Eles tem que Caminhar a partir Do Do que o jovem gosta Assim Equilibrando algumas coisas Mas eles não podem Desconsiderar Dois mil anos De história cristã Eu posso fazer Como os jovens profetas Lá com Eliseu Olha O lugar onde nós estamos Habitando aqui Está pequeno E a gente vai construir Agora Cada um de nós Vamos pegar uma viga Mas olha só Vem comigo O pastorzão O senhor que começou Há 30 anos atrás Vem comigo Porque eu sei Que o senhor Tem muita bagagem Para me ensinar E a partir Do que eu tenho Hoje em Deus Como jovem Eu vou somar Então muitos jovens Não estão entendendo isso Tem os pastores Que prendem Amarram Mata o ministério profético Jovem Sim Mas tem jovem Que recebe oportunidade E não entende Que ele não pode Desconsiderar O que foi feito Até hoje Isso é o grande problema Ele vai dizer Como purificará o jovem Seu caminho Atentando segundo A sua palavra A palavra de Deus Sempre ao centro A casa edificada Sob a rocha Pode vir vento As torrentes A chuva E ela vai suportar Então realmente Se tiver só estereótipo E não tiver a essência Da palavra Vai vir E hoje Vamos também pensar um pouco A tentação As formas De entretenimento Que o mundo oferece Hoje São em quantidades Muito maiores Do que no passado A proposta hoje No passado A pessoa tinha que escolher Vamos dizer Lá na roça No interior Há muito tempo atrás Ele tinha que escolher Entre estar na igreja Ou naquele único Botequim do bairro Hoje O que tem Imagina Num centro Como esse aqui Que a gente está aqui na Barra A quantidade de coisas É verdade Que ele pode estar fazendo Então a gente tem que entender Sabe Que assim As formas de tentação Também tem aumentado Agora se esse jovem Recebeu a palavra Pura O que é que vai acontecer Ele pode até se afastar Como um filho pródigo Mas a palavra Vai continuar nele E naquele momento Pode ter certeza Que ele estiver Num caos Daqui a pouco Ele vai Lembrar do evangelho E vai voltar Abraão É como disse Todos os pastores O importante É que nós não perdemos A essência É um ser a Cristo Forma simples Evangelho genuíno Sem firula Sem maquiagem Sem minimice O evangelho A palavra da cruz A palavra de salvação Cristo salva Cura e liberta O resto É conversa de homem É querer Ludibriar É querer enganar E os jovens Hoje são espertos Eles sempre foram espertos Eles observam Eles aprendem Eles se adaptam Então não adianta Querer usar o discurso Que 20 anos atrás Já se alto Talvez tinha 17 Funcionou para ele Ele hoje é um homem de Deus Já era Tem referência familiar Estou te pegando como exemplo Pela amizade que nós temos E hoje Querer usar o mesmo discurso Aplicar hoje Rio de Janeiro São Paulo Os grandes centros Ou no interior Ou em algum lugar Que não ouviu Cristo Amigo Não vai funcionar A palavra que salva É Jesus Nós temos que anunciar Cristo O evangelho é cristocêntrico A bíblia é cristocêntrica É Cristo Qualquer coisa fora disso É É procedência malíquina O que passadiza É procedência malíquina É ficar com o que é bom Com o que é puro Com o que é amável Com o que é de boa fama Nisso pensar Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4.8 Vamos chumbreik Um rápido intervalo Não sai daí não O antenados vai voltar já Já Muito bem Com muita alegria Estamos de volta aqui No terceiro bloco Do antenados na geral Falando um pouquinho Sobre jovem e a igreja A importância do jovem na igreja O porquê Que tem muitos jovens Se convertendo O porquê também Que tem muitos se desviando A gente está tentando aqui Diagnosticar Entender A causa Dessa situação toda Já falamos aqui um pouquinho Que o importante É ficar com a essência Não com a estética O importante É você Apresentar O Cristo Salvador O Cristo Bíblico O Cristo da cruz Aquele que Deus O Pai Sangrou o Filho Ali no Calvário Para nos salvar Essa é a nossa mensagem A mensagem do arrependimento A mensagem do arrependimento A mensagem de Cristo A mensagem da cruz É a mensagem de qualidade de vida É a mensagem da consciência cristã É a mensagem da vida de abundância Que o próprio Pai nos prometeu Não é uma vida religiosa Uma vida de obrigações De regras É uma vida de bom senso De consciência De amor a Deus E ao próximo Essa é a mensagem saudável Quem não ama essa mensagem Provavelmente Vai viver uma vida ausente de Deus E a vida com Deus É uma vida bonita É uma vida que faz Deus sorrir Através do testemunho É uma vida agradável Um dia um certo pregador Disse que ele queria ser uma poça Para que ele possa refletir o céu Essa foi a mensagem Que assim seja a sua vida Que você possa refletir o céu No seu testemunho Pastores Uma perguntinha aqui Como ter uma igreja equilibrada Entre a força dos jovens E a sabedoria dos mais antigos Como é que a gente pode fazer Para que a igreja tenha esse equilíbrio Para que ela não seja tão jovem E tão antiga Na sua maneira de pensar É claro que a essência é a mesma Tem espaço para os dois Dá para dialogar Com as duas gerações Será que a gente pode dizer assim Como é que a gente faz Para dialogar Numa igreja O jovem chega Ah, estou bem aqui O antigo chega Uma igreja que me agrada também Para não ter os extremos Será que isso a gente tem que utilizar Na maneira de lidar Na pintura Na aparência Na linguagem Como é que faz para Fazer com que as pessoas Cheguem na igreja E se sintam bem Porque acontece isso O camarada lá de 60 anos 50 anos Chega na igreja Pô, essa igreja é muito jovem Não é para mim não Vou procurar uma outra parecida comigo Ou o jovem chega em uma igreja Ih, essa igreja aqui Tem muita gente velha Muita gente de 50, 60 anos Eu vou procurar uma igreja mais jovem Será que dá para Ter as duas gerações ali Na mesma igreja De que forma encontraram o equilíbrio Eu acho que até é o correto É o ideal Inclusive ser velho De fato É deixar sonhos Para viver de recordações Alguém pode ter 60, 70 anos Eu conheço pessoas que Olha, que alegria contagiante Que espírito jovem E eu conheço jovens Que tem uma maneira Tão metódica de agir Que parece que ele tem uma grande idade Tem 200 anos Então, a Bíblia fala Que os velhos teriam sonhos E os jovens teriam visões Então, quer dizer O Espírito Santo Ele pode fazer com que A pessoa mais idosa Ela volte a sonhar Tenha sonhos também Tudo bem Revelações Mas também sonhar Projetar coisas nobres Como também pode fazer com que O jovem Que não seja só empolgação Mas que ele possa ter visões Então, é possível Eu creio que essa Até é a vontade de Deus Uma igreja Onde tenha esse equilíbrio Os mais velhos também Entendendo a mente do jovem O coração do jovem Os impulsos do jovem Porque a idade Até desculpa Lembrando Moisés e Josué Você vai ver um com uma força A vitalidade A saúde Josué é muito jovem E Moisés Ali como líder Uma pessoa madura Orientada por Deus Quer dizer Essa caminhada Só não foi melhor sucedida Por causa Do próprio coração do povo Mas Deus colocou ali Uma pessoa Que era um líder Nas guerras Que era Josué Que depois vai se tornar O sucessor O ideal até É que os dois andem juntos Porque vai chegar uma hora Que Moisés vai embora E aí o Josué Vai precisar dar continuidade Então se a igreja Não tiver os dois O que vai acabar acontecendo? Não vai ter sucessor Não vai ter continuidade A Bíblia nos ensina Que os cabelos brancos Dos mais experientes Junto com a força Pode haver prosperidade Pode haver prosperidade Nós temos experiências Em vários segmentos Da história da igreja Em que a gente vê isso O pastor prepara Um futuro sucessor Ou sucessores Professores Lideranças Para dar continuidade Aquele trabalho Que ele iniciou Cabe aos jovens Querem aprender E cabe aos mais antigos Transmitir essa experiência De forma Que desenvolva aquele jovem Para a vida cristã madura De forma saudável Eu sou muito favorável As pessoas falam Porque tem cabelo branco É experiente Não Tem muita gente Como o senhor disse Que tem idade Mas não adquiriu sabedoria Tem muitos jovens Que são novos E que adquiriram responsabilidade E que atuam com sabedoria Então acho que é importante Não só chegar na idade Mas como chegar na idade Não só ter força Tem uma propaganda antiga Que dizia que força Sem potência É ser desgovernado Então acho que é preciso Sem controle Sem controle Força sem controle Potência sem controle Potência sem controle Mesma coisa somos nós Os jovens eles necessitam Dessa experiência Vou dar um exemplo Nós temos lá em Almino Afonso Um pastor Beirando seus 70 anos de idade Bem tradicional E a juventude ama aquele pastor Jovens de 14 anos 16 anos 13 anos 20 anos Universitários Secundaristas E ele consegue transmitir Amor a esses jovens E de forma que A gente vê lideranças Sendo formadas Sabe uma coisa Que eu acho interessante Pablo A pergunta que você fez Ela passa muito Pelo líder espiritual Por quem está Administrando a igreja No caso o pastor O pastor presidente Ele conseguir Passar para os jovens A importância Dos mais velhos Daqueles referenciais Dos baluartes Da igreja É essencial Por quê? Quando nós estivermos Já numa idade avançada Isso é natural E a gente tem As nossas atribuições Na igreja Vai chegar aquele jovem Cheio de força Cheio de potência E trabalhando Tendo as oportunidades Deles Normalmente Isso em qualquer segmento A gente vai se sentir Ameaçado A gente se sentir Rapaz Esse jovem aí Daqui a pouco Vai tomar meu lugar Se esse jovem Vier até mim E me tratar Com carinho Com admiração Ele mostrar Que ele me admira Que ele valoriza A minha experiência Ele vai me desarmar E eu vou abraçar Esse jovem Então Eu quero completar O que o pastor Abraão Falou Precisa O idoso O mais idoso Ter esse carinho Com o jovem Mas precisa o jovem Ter esse respeito Mostrar para o mais idoso Que ele é importante demais Que ele o tem Como referência Espiritual De homem de Deus E aí eu acho Que há um sincronismo Dentro da igreja Dos jovens E dos idosos Agora Ainda sobre a pergunta Que você falou Como montar uma igreja Cuidar da parte estética Da igreja Para que agrade Eu acho que a gente Não tem que estar Muito preocupado com isso Até porque Se alguém Se chegar à igreja Ou quiser ficar nela Só por causa das paredes Da forma que é pintada Pelo mesmo motivo Que entrou O mesmo motivo Também vai tirar a pessoa Não é por aí Porque o evangelho É para todos Independente da idade A linguagem do evangelho Alisson Ela alcança Qualquer coração Do adolescente Do jovem Do adulto Do ancião Porque o evangelho É boa nova E a boa nova Não restringe Não faz acepção De pessoas Então é muito importante Tocar nesse assunto Porque quando o evangelho É pregado A gente não tem que Se preocupar Vai alcançar O coração De quem tem que Ser alcançado Até porque Se você preparar Esteticamente Para agradar Uma classe Você vai automaticamente Assustar outra classe Com certeza O evangelho É lindo Falar do evangelho Para a gente Que é ministro Do evangelho É algo maravilhoso Eu acho que Isso tem que começar Do líder Tem como Ocorrer o diálogo Deve ocorrer O diálogo Com o jovem Tem que haver O espaço Como a gente Já falou aqui E isso tem que começar Do pastor Da liderança De quem administra Iniciar uma ponte E através Desse relacionamento O respeito mútuo Entender Como você falou As crises Os desafios Dos jovens De hoje Mas deixando Claro para ele O que é Valor do evangelho O que Deus Espera de nós Porque Deus Nunca esperou Que o jovem Não pecasse Deus não espera Não vou falar Do jovem Deus nunca esperou Que cada um De nós Aqui não pecasse Agora Ele sempre espera Que nós Venhamos Desejar Não pecar Então é isso Que a gente Tem que gerar No coração Do jovem Não criar Um desejo No coração Do jovem Direcionado Para o pecado Porque como Eu costumo dizer Acho que até o Caio Uma vez Falou um negócio Interessante Estou apontando Para o Pablo Que esses dias Ele esteve com o Caio E o Caio Falou assim Essa geração De hoje Não é a geração Da graça É a geração Da graxa Porque ela se suja Facilmente Ela não entendeu A graça A graça Que capacita Ela a um amadurecimento A um crescimento E entender Que aqueles valores Dos seus pastores Dos mais antigos São importantes Para hoje E ele acaba Sendo usado Por Deus Diferenciadamente Na sua geração E um jovem Hoje Tomando a frente De uma igreja Será que isso Porque antigamente Isso aí Era impossível Um jovem Tomar a frente De uma igreja Hoje em dia Tem muitos Muitos pastores Estão passando Bastão Para jovens De 30 Até de 20 e poucos anos O que vocês acham Em relação a isso? Eu assumi a primeira igreja Congregacional Uma igreja que tem 61 anos Vai para 61 60 anos Completo E assim Numa idade De 32 anos É jovem É E assim É um desafio Porque em igrejas Tradicionais Existem sempre Os mais antigos Que sabe Vão querer Assim rejeitar Rejeitar Por achar Que não Não teria Tanta experiência Não passa o bastão De jeito nenhum Eu no meu caso Até foi uma raridade Um caso assim Uma igreja É a primeira igreja Congregacional de Itaguaí Quer dizer Uma igreja bem Uma igreja tradicional Na cidade O nome da rua É o nome do primeiro pastor Quem sabe amanhã Eu vou ter o nome De uma rua Agora eu acredito Que quando Deus Chama Ele chama E pronto Quem decide O pastor De uma determinada igreja Qualquer igreja séria Onde Jesus está É ele Ele chama E ele dá um são Ele dá capacitação A gente tem hora Que realmente Todos nós temos limitações Mas ele nos ajuda O pastor Brás Ele falou um negócio interessante Quando Deus chama Ele vai capacitar Agora sem querer entrar No detalhe do assunto Que a gente não tem tempo Para isso A verdade é que Existem os chamados E existem hoje Os empurrados Os cuspidos Os que se chamam Eles se colocaram Por si próprio Entendeu Então esse é um problema Os chamados E os que se chamam Os que se chamam A palavra da minha boca O bispo Brás Se foi Deus Que direcionou Aí não importa Se é jovem Se a graça Está com ele Se foi Deus Que colocou ali Eu posso pegar Como exemplo O meu pastor presidente Pastor Sost Ele foi Empossado Como presidente De um campo Grande em São Paulo De Carapicuíba Tradicional Com 30 anos de idade E a esposa dele Com 19 Isso era Talvez impensável Na época Até hoje Seria impensável Você imagina Uma menina De 19 anos Coordenar um campo De mulheres Porque na nossa denominação A esposa do pastor Ela coordena O corpo de mulheres Mas Deus estava com ele Então dali Ele foi para um maior ainda Para um outro maior E hoje está Um enorme Que é o berço Da Assembleia de Deus De Madureira É no campo de Bangu Então ele está lá Bem sucedido A igreja crescendo A gente construindo Uma grande catedral Por que Deus está com ele Então aí não importa a idade Se foi Deus que direcionou E Abraão Deus vocacionou Deus chamou A resposta É o resultado Do fruto do trabalho Não importa a idade Não importa o tempo Que tenha de caminhada Se o chamado de Deus E é Deus quem chama Deus vocaciona Ele capacita Ele é fiel Para cumprir A sua palavra Cabe o líder Também discernir isso Que as vezes tem isso Que o Jazel falou Com medo de tomar meu espaço Não pode ter esse orgulho O líder tem que ser Tem chamado Tem vocação Vai crescer O verdadeiro líder Ele na verdade Levanta o liderado Para ser melhor do que ele Não tem medo De tomar lugar Porque não existe No reino de Deus Uma coisa interessante É que os pastores Têm que tomar cuidado É que por exemplo Nós ortodoxos Mais da igreja ali Que não faz parte Como a gente gosta De titular Neopentecostal A gente gosta muito De falar da teologia Da prosperidade A teologia da prosperidade É a teologia Da causa e efeito Você dá aqui Que Deus vai te retribuir Mas de vez em quando Alguns pastores Sem entender A importância Do jovem No contexto da igreja Como ministério Dirigindo igreja Ele acaba Criando uma teologia Da prosperidade Ali nesse relacionamento Porque ele diz assim Ó jovem Quando você Tiver todas As formações Necessárias Para poder dirigir Esse trabalho Para fazer isso Aí sim Eu vou te colocar Vai que esse cara Esse jovem Ele foi capacitado Por Deus realmente Lógico Tem que ser acompanhado Mas às vezes Nós não permitimos Que ele entre Porque ele não tem o título Porque ele não tem Ainda uma formação Completa E a gente acaba Não contribuindo Com o reino de Deus Então é preocupante isso Muito bem Vamos para um break Tem mais um bloco Que eu quero finalizar Com chave de ouro Quarto e último bloco Não sai daí não Que Antenados Vai e volta Já Já Muito bem Correndo de casa Para chegar em casa Ligar a TV E assistir Porque é um ensino bíblico Experiência de pastores Aqui trazendo para você Para sua casa Abençoar sua vida Que você seja sal e luz Aonde você estiver Sal que salga Sal que tempera Sal que evita A putrefação do mal Essa é a nossa palavra Para sua vida Que o Evangelho Faça em você Essa vida transformadora No mundo que nós vivemos Pastores Porque Quer dizer Teologicamente Podemos aplicar O sentido de Empoderamento Dentro da visão Do reino de Deus Existe isso É o empoderar Eu não tenho poder Para empoderar ninguém Eu acho que quem tem É o Espírito Santo Que dá poder Ao pecador Que é salvo ali Pela graça Mas como é que funciona Existe essa teologia De empoderamento Hoje em dia As pessoas empoderam As outras Para poderem Terem força E unção Para poderem fazerem Maravilhas Eu vou pedir licença Para usar um termo Um pouco Pejorativo Eu acho que nós temos Que evitar Que o mundo Entre na igreja Empoderamento É uma palavra Utilizada Por outros meios Que não tem Nenhum contexto Histórico Espiritual Teológico Principalmente Com o cristianismo O poder que o cristão Tem é revestido Do alto É de Cristo É do Espírito Santo Esse é um ponto Indiscutível Nós queremos Nos avorar Da propriedade De empoderar alguém Sob qualquer pretexto É meio que Olhar para a luz E chamar a luz de trevas E falar que Olha eu estou No meu nome Eu vou fazer Alguma coisa Eu sou dependente Eu sou servo Como nós dizíamos Ainda há pouco Nós vamos morrer de áculos Servindo a igreja Servindo a Cristo Porque nós amamos Nós optamos Nós estávamos mortos Nós éramos destituídos Da graça de Deus E não tem nada Que eu pudesse fazer Que eu pudesse mudar Esse estado A não ser que fosse Cristo Então se em Cristo Nós podemos Amém Fora de Cristo Nós não podemos nada E se eu tenho A pretensão De achar Que eu posso Algo Meu amigo Eu estou fora Do contexto Eu tenho que procurar Me converter E o poder Vem de Deus Como o pastor Abrão falou aqui Eu não tenho Poder de nada Eu posso orar Pela pessoa Para que Deus Venha dar graça Se Deus quiser Responder a minha oração Mas o poder Vem de Deus Porque a gente conhece A árvore É pelos frutos Então ninguém aqui Eu penso assim Não sei se alguém Pensa o contrário Ninguém tem aqui Vou pegar esse jovem Vem cá Vamos apoderar ele Agora E a partir de hoje Ele vai ser O futuro dessa geração Se Deus chamar ele Ele pelos frutos Vai se revelar Mas infelizmente Desculpa bispo Infelizmente Esta mensagem Baseada em positivismo Baseada em uma teologia De que você vai fazer E eu vou obrigar Eu vou obrigar o senhor A me atender Porque eu estou falando Para Deus Que ele é meu servo Eu sou a representante De Deus Isso infelizmente Está sendo pregado Nos púlpitos Né Aqui nós estamos Com homens de Deus Existem muitos homens De Deus sérios Até eu vou Sem nenhum dado estatístico Fazer uma afirmação Existem mais homens sérios E que se lançam Ao evangelho Do que pessoas picaretas Esses picaretas Me perdoem a expressão Da palavra Eles vão dar conta a Deus Como eu também vou dar conta Como todos nós iremos dar conta É que eles aparecem mais E parece que tem mais É verdade Mas eu concordo Tem muito mais gente séria Do que picareiro A igreja não consagra ninguém Ela reconhece Exatamente Olha o evangelho de tal Está dando fruto Vamos trazer ela E reconhecer O que ele tem feito Para a congregação E é Deus que vai dar poder Porque Jesus Cristo Disse ali em Atos Mais recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Quer dizer Ele que vai dar Dões espirituais Ele que produz os frutos Na nossa vida Você tem o Espírito Santo Os frutos do Espírito Santo Que é muito interessante Ali em Gálatas Capítulo 5 O jovem tem que estar cheio Como qualquer idade Você sendo de qualquer idade Está ali com os frutos Do Espírito Santo E com esse poder De Deus Que Jesus Cristo Deixou esse poder Para que a igreja Todo aquele que crê Você pelo nome de Jesus Você expulsa demônio Você cura os enfermos Enfim E o fruto é para todos Esse empoderamento E esse poder Que vem de Deus Ele nunca desagrega Ele sempre agrega Ele sempre une Ele sempre colabora Ele nunca cria partidos Agora o meu grupo Agora somos nós Não Somos nós no sentido do corpo Agora criou um grupo Específico A evidência está lá A bandeira fincou lá Já tem um problema Porque todo dom É para edificação Do corpo Mas isso Essa teologia Do empoderamento Que você citou Recorre ao que a gente falava Lá no início É o novo É a coisa nova É querer sair Do evangelho tradicional Para criar alguma coisa nova Para atrair Mas isso aí É água com açúcar Isso aí passa rápido É onda Todo mundo no corpo tem a sua função Ninguém é maior do que ninguém No corpo O José falou uma palavra Agora interessante E a juventude hoje Principalmente a juventude Essa geração não entende Essa palavra nova A Bíblia fala muito Dessa palavra E eu farei nova Todas as coisas Senhor mesmo ontem Hoje E sempre Só que o novo A geração de hoje Associa o novo ao diferente O que é novo hoje É o diferente Aquilo que não é o original Então novo por evangelho É o original É aquilo que não muda É a essência Então o novo é isso Mas pastor Eu acredito também Que essa questão De empoderar Está muito a ver Com os atributos Que nós cristãos Independente Atribuímos às pessoas Jaziel é um homem de Deus Pastor Alisson é um homem de Deus Bispo Brás é um homem de Deus Olha eu vou lá atrás Da unção dele É um erro Com certeza Porque na verdade Nós temos que buscar Cristo Isso aí E algumas pessoas Envadecidas Elas fazem com que Essa marca Ela fique estigmatizada E acaba fazendo Com que os membros Da igreja Caem no desvio Eu ouvi uma vez Um rapaz lá da igreja Falar algo Simples Mas muito interessante Ele conversando comigo Ele falou assim Jaziel Aprendi uma coisa Sozinho Sem ninguém Me ensinar nada Vim aqui Me chamava Vamos no culto tal Porque o irmão lá É uma benção Ele prega tal Vamos Vamos na consagração Porque o irmão lá É uma benção Ele Vamos Uma hora ele falou assim Não, peraí Ele é uma benção Mas quem tem que ser Uma benção Sou eu Eu não posso ficar Indo atrás de quem é Uma benção Eu tenho que ser Uma benção E eu levei aquilo Para mim E ensino muito isso Para os jovens Ser tu uma benção Ficar indo atrás Do abençoado Não Não criticar Só para encerrar Por exemplo O pastor Pablo Esteve pregando Lá na nossa igreja Para os adolescentes Aí foi colocado Um barril Uma prancha E sabe Foi assim um negócio Que a juventude Quando vê alguém Bem casado Como o pastor Pablo É bom testemunho Um trabalho aqui Numa emissora séria A juventude fala assim Poxa Ele é descontraído É legal Eu quero ser assim Mas ele pregou o evangelho Eu tenho certeza Foi o evangelho Ele não pregou a prancha Exatamente Ele não pregou a prancha Ele pregou o evangelho Cheio da palavra Ou seja Porque esse estereótipo também Arcaico Que as vezes a gente carrega Por um estigma que alguém colocou Isso as vezes não cabe mais Não cabe mais O pastor lá falava sobre isso Se hoje As regras fossem como antigamente Não tinha como um jovem Ficar na igreja A gente não podia jogar bola Não podia ter televisão em casa Nas igrejas mais tradicionais Então Quem é que ia ficar na igreja hoje? Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês O papo Como sempre Uma benção Espero que você jovem Você pai Pastor Filho Também tenha sido muito abençoado Um beijo grande E como sempre Até a próxima Uhul Vai orando Tá difícil de chegar Mas tô chegando Ei Leandro Cadê você? O culto começou E o louvor tá bombando A luta é grande irmão Vai orando Tá difícil de chegar Mas tô chegando Glória a Deus Chegou do Vidigal E o louco saiu Deixou uma nota de 100 Vazou, sumiu Dei um CD pra ele De hip hop cristão Que é pra ver Se o maluco muda de profissão Se encontrar com Jesus Cristo Vai parar de roubar Agora que ele foi embora Já posso pensar Pilota onde a gente tá E aí Vamos voltar Não dá mais Agora é cura